Oi pessoal, voltamos mais um mês aí batendo na porta e com ele chegamos a nossa quarta parte do especial Lésbicas de Novela e pra você que não acompanhou os outros vídeos, fica atento porque no final desse a Rê vai soltar lá pra vocês os três vídeos pra vocês clicarem, vocês que não assistiram ainda e vocês que assistiram, reassistam, reassistam olha os comentários, tá muito legal, tem muita coisa bacana rolando nos comentários e a gente também vai deixar na descrição do vídeo, além dos vídeos adicionais, perdão, dos links adicionais com trechos desses casais que a gente vem citando tá, então antes da gente ir pra abertura, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações por favor, não pula os anúncios, eu já expliquei o quanto isso é importante pra gente, não pula os anúncios, tá e é isso, bora pra abertura, a Rê vai soltar a abertura, eu já volto aqui com vocês e o nosso casal de hoje é Limanda Limanda como não, vocês pediram e a gente atendeu, óbvio não diferente das próprias atrizes Manuela Lippert e Giovanna Grigio que admitiram ter se assustado com o tamanho sucesso de seus personagens na novelinha Team Malhação nós aqui do canal também nos surpreendemos bastante com a quantidade de pessoas que nos escreveu sugerindo um vídeo exclusivo sobre esse shipper mega fofo então bora de retrospecto Licka e Samanta eram alunas no colégio particular grupo uma era novata na trama, mas já chegou chegando a outra mais que veterana, literalmente mandava no pedaço já que além de diretor, seu pai era o dono da casa e ambas meio que combinavam em tudo na forma de enxergar o mundo de se jogar de cabeça nas coisas que queriam e na popularidade principalmente na fama de pegadoras só que de garotos Licka já tinha namorado barra ficado com vários colegas de turma e não Samanta não devia nada a ninguém nesse quesito hiper desapegada já havia deixado sua marca entre os boys porém, por ironia do destino foi após se envolverem e unirem seus, digamos, dons que a verdadeira felicidade veio e não apenas das duas mas de todos que entendem a importância de uma boa representatividade LGBTQIA+, na TV aberta logo nas primeiras cenas juntas as meninas quebraram a internet que surtou com o fato histórico da maior emissora do país estar tendo o peito de colocar no horário da tarde numa atração acompanhada por todas as classificações indicativas um casal gay e destacado mas o que se esperar de uma produção denominada viva a diferença, hein? essa eu respondo polêmica e polêmica foi o que não faltou desde o surgimento de Limanta durante a temporada inteira em que estiveram no ar no Twitter, por exemplo os homofóbicos de plantão encheram a rede de posts e posts absurdos do tipo ué, malhação agora vai passar de madrugada? ou pouca vergonha dando má influência para a população blá 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 no entanto, a voz dos que não compactuam com tais pensamentos hipócritas e preconceituosos soou muito mais alta e o relacionamento fictício ganhou apoio verídico em massa sendo cuidado e protegido até o último capítulo se tornando sim um dos marcos globais ganhando inclusive o respeito de pais héteros os que a partir daí puderam compreender melhor seu papel fundamental na vida dos filhos homossexuais especialmente depois da mãe de Lika na história nos dar uma lição de amor e a mãe de Samanta no mundo real no caso a mãe da Giovanna partir em defesa da igualdade de direitos sem contar no banho de companheirismo do elenco jovem em frente e atrás das câmeras né evidenciando o valor das amizades incondicionais ao decorrer do processo de auto aceitação de cada um sendo assim, verdade seja dita curtindo ou não curtindo malhação tendo ou não tendo seguido romance na íntegra em sua exibição é necessário reconhecer que essas garotas estrelaram um enorme acontecimento para nós derrubando uma barreira até então vista como impossível e aí e e e e e e Pois é pessoal, esse foi o nosso casal de hoje E além das meninas do Limanta Tem também um casal, já que a gente está falando de representatividade na malhação Tem um casal que eu gostaria de sugerir para vocês Caso vocês tenham interesse, a gente vai deixar também aqui na descrição O link que conta um pouquinho do resumo da história desse casal Mas no caso são dois rapazes Que é o Maicon e o Santiago A história deles é muito legal, muito bacana Independente de serem meninos Eu aconselho vocês a assistirem porque é muito bacana Como a gente vai deixar também o link com um pequeno resumo Que a gente achou no canal sobre o Limanta Quem não acompanhou o Limanta Ou quem quiser continuar acompanhando o Limanta Elas também estão nas Fives Eu não estou acompanhando as Fives no momento Eu comecei a acompanhar, mas devido a correria Eu tive que parar um pouquinho Mas eu vou estar Então eu acho que já está indo para a segunda temporada Mas eu acho que vai ter mais Limanta ao decorrer da segunda temporada Então se você curtiu o vídeo, já vai deixando o seu joinha Para fortalecer o canal Beijo meu Beijo da Rê Né, Rê? Beijo E pessoal, uma informaçãozinha que eu já ia esquecer Vocês que acompanham o canal desde sempre devem estar notando Que os últimos vídeos, esse ou anterior Vem um pouquinho diferente assim na questão da qualidade Tenham paciência porque a gente teve um pequeno, um pequeno, um pequeno Contratempo com o nosso celular Que é o que a gente filma Normalmente, mas a gente já está resolvendo Por enquanto vai ser com esse mesmo Não é importante a gente não ficar sem trazer conteúdo para vocês Então, paciência, compreensão, por favor Não pule os anúncios E é isso Até o próximo vídeo Que a gente vai voltar com a última parte Eu quero ver Eu quero ver aqui nos comentários Se você sabe Se você desconfia Se você imagina Quem vai ser o nosso último casal Hum? Será que você imagina? Será que você imagina? Bora ver Beijão, 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 beijão Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto